Esse motorista que era, né, trabalhava no aplicativo, mas também nas suas horas vagas e não acaba cometendo, acabava cometendo crime. Segundo a polícia, até então não tinha aí nenhuma passagem, mas o tenente Gustavo tá aqui ao meu lado, vai trazer informação pra gente. Inclusive, ele foi preso trabalhando como motorista de aplicativo. Boa noite, tenente. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos. A prisão dele aconteceu no momento que ele ainda estava trabalhando. O crime foi por volta das oito da manhã e roubou esse celular de uma senhora praticamente na porta da casa dela. Ela estava com o celular na mão, aguardando justamente um motorista por transporte de aplicativo. E ele aproveitou essa oportunidade e roubou o celular, ameaçando a vítima. E a vítima rapidamente passou a informação pra polícia militar, que esteve no local, colheu mais informações, diligenciou pra poder localizar esse indivíduo. O crime foi no setor Faisalville e a prisão aconteceu no setor Vila Rosa. Esse rapaz, de 29 anos, não tinha passagem pela polícia, o que não quer dizer que ele nunca cometeu o crime. Só quer dizer que ele não tinha sido preso ainda. Agora, tenente, as placas também parece que não eram do veículo, não é isso? É, foi utilizado imagens de câmara de segurança e verificou-se que tinha adulteração nas placas, na placa do veículo. E após a abordagem, estavam lá as fitas, fita isolante, aquela fita adesiva preta, no quebra-sol do veículo, que ele utilizava pra tampar a numeração da placa, pra poder não ser identificado. Pois é, mas não deu certo, viu Silvia? Até porque a polícia, como sempre, muito rápida, muito bem preparada aqui no nosso estado de Goiás. É aquela coisa, o cara acaba queimando o filme, né, a imagem dos que trabalham de verdade. A gente sabe que tem muito trabalhador aí de bem, no aplicativo, só que infelizmente, como em tudo, tem esses aí que acabam aprontando. Só que esse, que até então não tinha passagem pela polícia, está preso e a gente espera que fique preso e permaneça preso muito tempo.